Era como se tivesse passado o vento do silêncio, sabe? E aí que seu povo faz silêncio e nem os grilos você escutava cantar mais. E aí que seu povo faz silêncio e nem os grilos. Eu sou o pessoal. Eu sou o pessoal. Eu sou o pessoal. Eu vejo muitas pessoas se machucam na rua. E o senhor enterrou quantos num dia assim, no máximo? 7h15. Nós tentamos ser fortes. Eu também tenho. Você acha que eles vão tentar fechar a gente de novo? Toda essa gente daqui se sente ameaçada por tudo. Eu também tenho. Eu também tenho. A CIDADE NO BRASIL 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 É preciso informar a família que a situação é grave A Constituição será cumprida Ele não está ventilando Ele não vai desistir Eu estou apavorado Vai lá Vai lá e salva Quando fui presa Sequestrada Na avenida São João Em São Paulo Eu fui levada diretamente para lá E logo me despiram De todas as roupas E assim eu tive muitas sessões De choques intensos, etc A humildeza é muito pior É para a mulher do que para o homem Principalmente porque o torturador era só homem Eu nunca tive uma torturadora mulher Meu nome é Felipe E você é meu convidado Nessa aventura agroecológica Pelos 6 Biomas Brasileiros Quem define quando a nossa jornada Começa e termina Não sou eu nem você É o tempo da Terra Salvar a vida Proteger a Terra Como escapar do fim do mundo Em cada palavra uma oportunidade Em cada oportunidade uma realização Em cada realização uma interpretação Em cada interpretação um ator Em cada ator um autor Uma série original sobre literatura Sonhos e descobertas Com grandes nomes da dramaturgia brasileira O ator nasceu muito antes O escritor é resultado da cura da timidez Eu acho que o fato de eu ter me tornado ator Foi o que me deu coragem de mostrar o que eu escrevia Numa noite qualquer Numa noite qualquer num tempo distante Estepano e Cicciã e Antônio Pedro Se encontraram por acaso e decidiram beber uma Agora eles não vão embora antes da saideira Quando anoitece eu quero uma saideira Quando amanhece traz a minha saideira Quando anoitece eu quero uma saideira Não vão embora Chega, cara, não tenho mais. Cuidado, da rota, eu sou o pé. Chega, cara, 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 cara. Depois chegou em Dona Úrsula, eu falei, sim, Excelência, eu levantei e respeito a ele. Aí ele, eu absorvo você sumariamente de todas as suas acusações. E que você saia daqui e nunca mais volte aqui, ele falando. Que você saia daqui e nunca mais volte aqui e vai cuidar do seu filho. Foi o que ele falou pra mim. E aí a doutora Grauça, acabou. Assim, simples assim. Depois de nove anos, acabou. Aí eu saí de lá chorando, gritando pela correnta do fórum. Acabou, acabou, acabou. Eu falei, então, lá é um silêncio, né? Acabou, acabou, acabou. E todo mundo se abraçou. Nove anos esperando e acabou. Você tira um peso das tuas costas. Você sai dali, poxa, acabou. Eu agora não me preocupo mais com o fórum. Eu vou pra outras coisas, eu ver algum amigo lá. Você tem que ouvir a sentença. Por mais que eu tiver certeza da minha absolvição, você não sossegue enquanto o juiz não fala. Eu te absolvo. Eu canto a arte elástica. Pra televisão, você luta muito contra o tempo. Pra cinema, você tem... Tem mais tempo. Você tem mais tempo. Mas, de qualquer forma, a base é você entender mesmo e tentar traduzir. Esse é o X da questão. Tentar traduzir musicalmente, tentar trabalhar em consciência, com todo o universo sonoro, que não é só a música. Então, muitas vezes, por exemplo, um latido de cachorro, talvez ele vá ser mais importante do que a sua música naquele momento. E você vai entender isso. E vai trabalhar com isso. E vai criar espaço pra isso. Às vezes é muito bom entrar no roteiro, entrar antes, né? Porque você vai descobrindo com o diretor essas brechas, né? essa brincadeira que a gente pode fazer. Rúlio Cortázar. 1914-2014. 100 anos. Ocurso arte A CIDADE NO BRASILE Obrigado.